Um deloxo inútil. Calma, senhora. Bora, me ajudem. Já tá terminando, senhora. Tá acabando já. Já tá terminando, já. E aí, como é que eu estou? Nossa, mas você está maravilhosa. Perfeita. Olha, eu tenho certeza que todo mundo vai ficar encantada com você. Bom, dona Louise, olha, eu já terminei aqui e o meu trabalho ficou mil reais. Mil reais? Sim, e eu espero que a senhora tenha gostado. Bora, anda, gente. Vai buscar minha bolsa. Aqui está, senhora. Aqui está seu pagamento. Mas não foi isso que eu combinei com a senhora. Pelo trabalho que você me prestou, isso aqui tá excelente. Mas, senhora, deixa eu só te falar um negócio. Eu não quero ser grosseira, mas esse dinheiro aqui não dá pra comprar nem meus produtos. Olha aqui, querida. Esse tipo de maquiagem aqui, até eu mesma faço. Você acha que eu vou te pagar mil reais por isso aqui? E olha aqui, um simples vídeo do YouTube saía bem melhor que isso aqui. Tá pago, então, né? É pegar ou largar? Senhora, mas eu achei que a senhora tinha gostado. A senhora falou que gostou. Na verdade, não. Mas nessa altura do campeonato, eu posso fazer o quê? Sabe o que eu não entendo de vocês? Querem cobrar tanto por uma coisa que vocês fazem tão rápido. Mas, senhora, eu faço rápido porque eu sou uma profissional. Mas vamos fazer o seguinte. Já que a senhora acha que é tão fácil assim, então a senhora mesmo faz. Escuta aqui, sua maquiadorazinha. Você sabe com quem você tá falando? Não. E nem me interessa saber. Pois é. Eu vou me casar com o homem mais rico da cidade. E no estralar de dedo, eu acabo com o seu profissionalismo. Nossa, e com tanto dinheiro assim, não pode me pagar? Olha, e saiba você que o que eu te cobrei foi o justo. Justo? Olha aqui o que é justo. Faz maquiagem em você. Usa aí seus produtos caros. Senhora, a senhora tá louca. Não tem necessidade disso, não. E aí a minha maquiagem? Eu não vou cobrar, não. Eu sou morta de fome igual você. Dói. Desocupa meu quarto que eu tô com pressa. Nossa, que isso? Como ela é cruel. Pra que isso? Nossa, senhora, calma. A senhora tá bem? Tá tudo bem com a senhora? Que mulherzinha arrogante. Isso tudo por conta de dinheiro. Dinheiro sujo, por sinal. Mas dinheiro sujo? Sério? Sim, mas eu não posso te falar nada. É, mas nem precisa. Pode deixar que nós vamos dar uma lição nela. E eu preciso da sua ajuda. Dona Louise. Dona Louise. Tô ocupada. Mas, Dona Louise, eu preciso falar com a senhora. Eu já te falei que eu tô ocupada. Esse portal. Eu já falei que eu tô ocupada e que eu pretende. Sou eu, Louise, e eu quero entrar. Amor, por favor, não entra. Não pode entrar, amor. Mas como assim, Louise? Como que eu não posso entrar? Por quê? Amor, hoje é o dia do nosso casamento. Você me vê vestida de noiva? Dá azar. Nossa, que besteira. Eu só quero uma coisa. Eu quero que você esteja muito bonita. E não se esqueça. Nossa herança depende disso. Se você falhar, você vai me pagar caro, Louise. Tá, amor. Eu vou ficar linda pra você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô com tanta fome. Tem tantos dias que eu não como direito. Mas eu bem que eu podia comer, né? Só um pouquinho. Não. Se eu comer, eu posso engordar e eu não vou acabar no vestido. Ai, mas eu não sei se eu vou ficar de pé desse jeito. Eu tô com muita fome. Se eu comer e aquele povo me vê gorda. Nossa, mas... Não, não. Quer saber? Melhor não. Não vou comer. Não, mas eu vou comer algo bem rápido. E só um pouquinho. Você não tem nada mais pra fazer. Não é do que ficar aqui me estorbando, não? Vai procurar o que fazer isso inútil. Eu não te mostro onde a porta, não. A porta é por aí. E você desinfeta a casa quando essa imunda for embora. A gente tem que dar uma lição nessa nojenta. Eu tenho uma ideia. Vem cá, me segue. Quando eu se informo, deixa eu ver o que tem aqui nesse geladeiro. Meu Deus, e agora? Meu, meu! Mas não é possível. Você ainda tá aqui. Não, senhora. Calma. Deixa eu te falar um negócio. Eu acho que eu cobrei muito caro mesmo pelo meu serviço. Até que fim você reconheceu, né? Essa maquiagem horrorosa que você fez de mim. Tudo torto, tudo mal feito. Não, realmente. Mas eu queria me redimir com você. Redimir? Como assim? Então, deixa eu dar só uma retocada na sua maquiagem pra ela durar até a noite. É trocar minha maquiagem. Mas saiba você que eu não vou pagar mais nem um centavo. Tá bom. Então vamos lá, então? Anda logo. Tá demorando. Calma. Eu tô te deixando perfeita. Essa make vai ser inesquecível. Você vai lembrar de mim pro resto da sua vida. Acho difícil. Agora só o toque final. Você vai ficar maravilhosa. Acho que eu nunca fiz uma maquiagem tão perfeita pra uma pessoa que merecesse tanto. Tá bom, tá bom, tá bom. Chega. Cadê o espelho? Espelho? O meu quebrou, mas pede o meu pra pegar um pra você. Meu! Meu! Nossa, cadê aquela inútil? Meu! Mas onde será que ela se meteu? O que é isso? Meu Deus do céu, eu vou fazer uma maquiadora. Eu podia procurar um espelho pra essa senhora. Mas o que aconteceu com a senhora? Nada, inútil. Me dá isso aqui. Eu vou matar a minha maquiadora. E aí? Gostou da maquiagem? Eu vou te matar. Você acabou com o meu casamento. Eu? Eu não, querida. Eu só te dei o que você merece. É que isso não vai ficar assim, viu? Não vai ficar assim. E você, meu, trata de me ajudar agora. Eu, dona Luiz? Bem que eu queria, mas eu tenho mais o que fazer. Abusada. Você, tira isso da minha cara agora. Bem, eu já fiz o meu serviço. Ó, deixa eu te falar um negócio. Bom casamento pra você, viu? Tchau. E agora o que eu vou fazer? Amor, vim te buscar. Você pode me dizer que palhaçada que é essa? Amor, calma. Eu vou dar um jeito nisso. Aquela maldita daquela maquiadora me passou as pernas. Luiz, eu te avisei. Se você não tiver a minha altura, não vai ter casamento, Luiz. Mas amor, não foi culpa minha. Luiz, não vai ter mais casamento. Você tá entendendo? Eu não vou perder minha herança por sua causa. Acabou. Mas amor, espera. Espera.